Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou precisando desabafar um pouco, porque parecer ser forte tem o seu preço. Se todos te acharem forte, ninguém nunca te oferecerá ajuda, ninguém nunca se importará com o que você sente. Você tem que conseguir tudo sozinho e eles sempre vão esperar mais e mais de você. E você? Você tenta de coração ser tudo para todos, mas quem está aí para você? Porque às vezes é muito o fardo de ter que poder saber, entender ou querer sempre. E às vezes é cansativo demais estar à altura das expectativas dos outros. Porque a verdade é que às vezes você não pode, muitas vezes você não sabe e outras vezes você não entende e às vezes você não quer. E outras vezes você também precisa que alguém te diga que tudo vai ficar bem, que todos acreditem que você é forte tem um preço muito alto. Tem que ter que lutar as suas batalhas completamente sozinho. E eu estou só.